Ela gosta quando chupa o pico do peito dela Ela gosta quando bate bem forte na bunda Olha só, olha só, pós, o gozano Ela viola e me perde de casa Has約 Arcade Has約 Arcade Has約 Arcade Has約 Arcade É DJ Rodrigo Tata, chama DJ Karol Vamos que vamos Toca a mucada Só a camucada É lagunça que catuca Ela gosta quando chupa o pico do peito dela Ela gosta quando bate bem forte na bunda dela Olha essa palha, olha essa paz gozando Ela me olha e me pede de praça Taca no caldo, taca no caldo Taca no caldo, taca no caldo